Oi, meninas, eu quero falar hoje uma coisa para vocês aqui nessa segunda-feira, que eu vi que muita coisa aconteceu nesse final de semana, né? Não sei se aconteceu isso com você também, mas assim, eu tive muitos casos aqui de mulheres que vinham saindo com homens, por exemplo, que, sabe tipo fantasminha? Que aparece e some, aparece e some, aparece e some, e isso deixa a cabeça da mulher louca. Porque ela fica esperando uma mensagem de texto para chamar para sair, etc. E aí é o tipo de cara que ele vem e ele bate carimbo, né? Bate cartão. Ele aparece uma semana e some outra, depois aparece de novo, some outra. Esse tipo de homem é uma coisa assim que a gente precisa ficar esperta e tentar pegar isso logo no primeiro mês. Porque é o tipo de homem que faz você perder tempo e energia e não sai nada de bom nisso. E aí quando você vê, de repente você topa com o cara, com uma outra, em algum outro lugar, num bar, numa festa. Por quê? Porque é o tipo de homem que eu costumo dizer assim que eles saem distribuindo cartão, né? Cartão de visita. Então eles atiram para tudo quanto é lado. Inclusive em você. E normalmente a abordagem deles, a forma de conduzir as coisas, é um pouco peculiar. Por exemplo, eles forçam muito a questão do sexo, da cama. Eles mal conhecem você e eles forçam, mas forçam mesmo. Toda vez que você sai com eles, eles partem para cima de você parecendo um polvo, né? Parece que tem um monte de braço, tentando te segurar, te laçar de qualquer jeito. Isso não tem nada a ver com amor ou com paixão, não. Ele só está ansioso para suprir uma necessidade fisiológica dele. Você é a pessoa que está ali na hora, então ele vai tentar aquilo com você. Então você percebe que não tem carinho, que não tem atenção. Ele está pensando só nele. Então essa é a primeira característica. Segunda, ele some muito. Então ele aparece e desaparece, aparece e desaparece. Diz que vai entrar em contato com você na sexta para vocês saírem e simplesmente não manda uma mensagem, não fala nada, você fica lá esperando. Então é o tipo de homem que distribui cartão de visita. Esse tipo de homem precisa ser eliminado da sua vida. Porque primeiro, ele não está se importando muito com o teu tempo, né? Segundo, ele não está te levando muito a sério. E terceiro, ele não se importa nem um pouco em te lesar. Porque eu acho que forçar uma mulher a ir para a cama assim, sem nem conhecer, sem se importar com aquilo que ela está sentindo, se ela está à vontade para isso, só por aí você já percebe a índole dele. Eu sei, você pode achar que eu sou antiquada, né? Que eu sou assim, quadrada nos dias de hoje. Mas olha, homem é homem. E eles continuam ainda pensando da mesma forma. Então, ou você realmente se dá valor e compreende aquilo que você merece de fato, ou você vai ficar per se esse tipo de homem. E o problema é teu, de um homem agir assim com você? Não necessariamente. É óbvio, né? Se alguém tentar lesar você, o fato de você permitir, sim. A responsabilidade é sua, claro. Agora, acredito que todas nós estamos à mercê de uma pessoa, e eu digo aqui não só na questão homem-mulher, né? Homem-homem-mulher-mulher. Mas eu falo também, por exemplo, no ambiente de negócio, eu também posso ter o tipo de negociante, de parceiro, de cliente, fantasminha, que olha, aparece, olha, não. Promete, some, você manda e-mail, não responde. Então, assim, isso é uma coisa geral que vale para todas as áreas da nossa vida, em especial aqui para a questão de relacionamento que a gente está falando. Então, o meu conselho é não perca tempo com esse tipo de homem. Não vale a pena. Você vai se desgastar, você vai perder seu tempo, você vai ficar chateada, aí você vai encontrar, você vai ver ele com outra, aos beijos, não que signifique alguma coisa, para ele não significa nada, mas você vai ficar, sabe, triste. Fala, caramba, eu estou aqui empatando o meu tempo com ele, esperando para ver se sai alguma coisa, e depois eu saio de cara com ele com outra. Então, assim, é o tipo de homem que não presta, definitivamente não presta. E o que não presta, o que é lixo, precisa ir para o seu devido lugar, ou seja, lata de lixo. Então, pega essa pessoa que você tem aí hoje na sua vida, que você, sabe, já está nessa coisa há um, dois, três meses, e a coisa não anda. Você percebe que a coisa não vai. Por mais que você tente, por mais que você seja compreensiva e tal, a coisa não anda. O cara marca com você e some. Ele joga uma mensagenzinha ou outra para te prender ali, sabe, deixar pendurada naquela relação. Corta isso, não perca o seu tempo. Tá bom? Um beijo para você e uma ótima semana. E aí E aí E aí E aí